Aqui tem o Edson Galvão perguntando, pastor, qual a sua opinião sobre a Umbanda e o Candomblé? A minha opinião é que eles têm o que eles têm, eles praticam o que eles creem. Agora, Jesus não tocou nesse assunto, você já notou? Nunca uma sociedade teve mais deuses do que a dos romanos. Eles pegaram todos os deuses gregos, batizaram com nomes de deuses romanos, adotaram todos os deuses do Egito, adotaram os deuses do Oriente Médio, adotaram Deus em todos os lugares. E Jesus, quando recebeu a palavra de Pedro dizendo, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, eu falei hoje mesmo aqui que ele estava em Cesareia de Filipe, que era o lugar mais pagão de Israel. Ainda hoje você chega lá, tem altares, nichos na rocha, são cultos milenares, 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 desde os dias de Baal. Aquela região norte de Israel toda, assim como a região norte do Líbano, era um centro de culto a Baal e também ao deus Dan e a muitos outros deuses. E você vê Jesus mencionar o nome de qualquer deus desses? Não menciona o nome de ninguém. Quem é que fala de Belzebú? É a religião, acusando Jesus de expulsar demônios pelo poder do maioral dos demônios, Belzebú. Mas Jesus, Jesus nunca disse, olha, cuidado com Belzebú. E a única vez que ele perguntou o nome de algum processo dos espíritos que habitavam o processo, a resposta que ele ouviu não foi religiosa, foi política. Como é o teu nome? Legião é o meu nome porque somos muitos. Legião era o nome dos grupamentos romanos. E havia agrupamentos romanos ali, em Gereza, na terra do Gadareno, do Gerazeno, ocupando aquela região já há décadas. E antes deles foram os Ptolomeus, e antes desses os Seleucidas e vários outros povos. Sempre sobre ocupação, sempre processos militarmente e politicamente. E a expressão do demônio foi Legião é o meu nome porque somos muitos. Não foi Dan, ou meu nome não é Pan, meu nome é Astarote, meu nome é Dagom. Jesus não tocou no assunto dos deuses dos povos. Preste atenção nisso. Como em nenhum momento Jesus atinge nenhum tipo de idolatria física. A única idolatria que Jesus combate é a subjetiva. A idolatria é o dinheiro. A mamô. Amado, amado mais do que Deus. O dinheiro sempre foi amado pela maioria. O poder que ele dá de aquisição, de suborno, de portas abertas, de vitórias. O que ele consegue realizar no coração corrupto, em favor daquele que o possui. E como as pessoas adoram o dinheiro acima de tudo. Mais do que a mulher. Você vê, o cara é casado. Na hora que se divorcia de uma mulher, a briga é em torno de quê? Até quando eles brigam em razão do pretexto dos filhos. A causa da briga é dinheiro. O dinheiro está sempre presente em tudo. Acima da mulher, acima dos filhos, o cara troca de mulher, ele só não abre mão do dinheiro. Se ele trocar de mulher, ele esquece os filhos que teve com a outra. Ele só não esquece o dinheiro. Assim com homens, assim com mulheres. Eu também conheço mulheres gananciosíssimas. Que sozinhas poderiam sustentar tudo. Que às vezes tem quatro, cinco vezes mais dinheiro do que os maridos. Alguns deles até desempregados. Mas eu vejo algumas mulheres com dinheiro para bancar tudo para os filhos. Preferindo entrar com uma ação e botar o marido na cadeia. Que aí preso é que ele não trabalha mesmo. Não contribui mesmo. Mas ela se vinga. E só começa a ajudar a própria casa depois que conseguiu botar o outro na cadeia. Para dizer para os filhos, teu pai não presta. Está na cadeia. E não importa se o cara está desempregado fazendo tudo para arranjar alguma coisa. Tem pilantragem, malvadeza, maldade dos dois lados para todo lado. Agora, os homens são piores. O que você vê Jesus denunciando como divindades idolátricas é o dinheiro. É mamon. Que é a raiz de todos os males. Mas você não vê Jesus passar e dizer, vamos evitar a Samaria. Porque tem alguns altares que não são devidamente respeitados conforme as leis de Moisés. Não. Era ali necessário atravessar a Samaria. Ele chega lá, ele quer beber do poço de Jacó. Ele conversa com uma samaritana. Ele chama o pessoal da cidade. Ele não faz nenhuma catequese dizendo, olha, vocês devem ir adorar no templo em Jerusalém. Não está longe daqui. Não é tão longe. Vocês estão aqui. Se subirem a montanha do outro lado ali, dessa montanhazinha da Judéia, vocês já veem Jerusalém e o templo. Vão adorar lá. E não aqui, nesse monte Jerezim, onde vocês fazem isso. Não. Nenhum lugar sagrado existia para Jesus. Nem o monte Jerezim, nem o monte Ebal, nem o monte Sinai, nem a própria Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém é aquela que mata os profetas. E a pedreja os que foram enviados. Não existe sagrado para Jesus. Sagrado é convenção litúrgica humana, que com o passar do tempo se transforma em tabu de adoração. Em Cristo e no Evangelho não existe sagrado. Quando eu vejo pastores dizendo, nessa nossa reunião sagrada, eu digo, esse cara continua sem saber de nada que Deus é adorado em espírito e verdade. O sagrado é o homem que faz. O santo é. O santo é uma característica do verdadeiro, do que é sincero, do que é integralmente honesto para Deus. Isso é o santo. O sagrado é uma constituição. A gente pode determinar que essa pedra aqui é sagrada. E se eu começar a cultuar essa pedra, e a todo dia, quando os meus filhos chegarem aqui, eu fizer essa pedra passar de mão em mão, e der um beijo nela, e contar uma história de como ela me ajudou, talvez, na minha casa não, que os meus filhos são lúcidos demais. Mas se fosse uma família mais basiquinha, de cabeça, talvez, depois da minha morte, eles fizessem a liturgia na mesa, toda vez que se reunissem, cadê a pedra do papai? Daqui a três gerações, essa pedra era sagrada, iria estar num nicho, num altar, como coisa sacra. Mas é só uma pedra. Para Jesus, o sagrado não existe, existe para a religião. Para Jesus, o santo é o que se instala como espírito e verdade no coração da gente. Tanto faz, se é em Jerusalém, se é em Samaria, se é no Egito, se é em Cesaré e Filipe, se é em Roma, em que lugar que seja, se é no Coliseu, o lugar não importa. O único lugar que importa é o coração. Então, respondendo a sua pergunta, o que é que Jesus diz da Umbanda, da Quimbanda, do Candomblé? Nada, ele não disse nada. E tinha a Umbanda nos dias dele, não a Africana, conforme a que você conhece no Brasil, ou o Candomblé afro-brasileiro. Não, mas tinha os correspondentes todos. Os romanos tinham os seus deuses com correspondências idênticas. E eram deuses de múltiplas funcionalidades. Deus para dinheiro, Deus para guerra, Deus para eroticidade, Deus para conquista, Deus para o amor, Deus para a morte, Deus dos escravos, Deus das virgens, Deus das dores, Deus de tudo que você quisesse. E Jesus passou batido. Ele falou de hipocrisia, mais do que qualquer outro tema. Falou de ansiedade longamente. É um dos temas mais longos, é ansiedade. O que também é uma espécie de idolatria, porque é a convergência emocional para uma subjetividade que a gente diz que sem ela a nossa vida não terá solução. Então a ansiedade acaba inconscientemente instalando o poder de uma realidade insubstituível para nós. Acaba virando uma divindade implícita, ainda que alguém me ouvindo aqui não concorde. mas uma análise profunda de uma psicologia profunda e perene vai mostrar a latência dela nas importâncias insubstituíveis da nossa existência. Ele falou de tantas outras coisas, de perdão. Perdão. A grande idolatria era se apegar à vingança, era se apegar ao ódio. E ele quebra a idolatria do ódio, da vingança com perdão. A mesma coisa, como eu já falei, com dinheiro, a mesma coisa com alguns outros temas. Mas a ênfase dele nunca esteve nos lugares de culto ou quem foi cultuado em algum lugar. Ele passou por Jericó, muitas vezes. Ele nunca mencionou a maldição daquele que reergueu o muro da cidade. O filho morreu, conforme a profecia. Quando lançou o fundamento, morreu o filho primogênito. Quando concluiu o muro, morreu o caçula, conforme o profeta tinha dito. Ele passou batido. Não teve nenhum lugar para Jesus no Jordão, onde ele tenha dito, vede, foi daqui que o meu servo Elias foi assunto aos céus. Jesus não cultuou nada disso e nem ninguém. Ninguém, ninguém, ninguém. A vida de Jesus, o dia a dia dele, era livre como o de um pagão, cheio de todo o conhecimento possível de Deus. Com essa liberdade de ir e de vir, de não praticar os ritos de Israel. Ele foi libertar, do outro lado do Mar da Galiléia, o Gerazeno, o Gadareno, o homem da legião de demônios. E aí entrou num lugar onde tinha porcos. O cara vivia entre os porcos e nas sepulturas, pegando, abrindo sepulturas, pegando carnes podres. Era uma loucura o endemoniamento daquele homem. Quando Jesus saiu de lá, a lei de Moisés o obrigaria a tomar um banho, a se lavar, a se purificar, para voltar para Cafarnaum. E ele não faz nada disso. Ele vai com a sujeira do outro lado, ele vai com o toque no endemoninhado, ele vai com o que ele respirou, com o que nele se apegou de poeira, com tudo. E quando chega em Cafarnaum, o chefe da sinagoga, Jairo, pede para ele ir até a sua casa, libertar a sua filhinha, que estava morrendo. E Jesus não disse, olha, espera aí, eu tenho que cumprir uma obrigação, tomar um banho de purificação, aqui na casa de Pedro, ou na água doce do Mar da Galiléia, me lavar e fazer umas orações, para eu entrar na tua casa e não purificá-la. Não, ele passou do endemoninhado para a casa do sumo sacerdote, ele purificava leprosos, tocava nos caras e não fazia nenhuma quarentena, conforme a lei de Moisés, ia botando a mão na cabeça de outros, curando outros. Jesus não seguiu nada disso. Ele viveu a liberdade do vento, não tinha sagrado, especial nenhum para ele, e só era verdade para ele o que era em espírito, em verdade, de modo que essa pergunta, o que Jesus diria da Umbanda e do Candomblé? Ele diria o que ele não disse dos milhares de outros cultos sendo praticados em Israel. E ele escolheu ir viver na Galiléia dos gentios, ou seja, ele escolheu como lugar para residir a Galiléia dos pagãos, secada de paganismos, de cultos diferentes, de pessoas com pensamentos distintos, num ecletismo absoluto, e você o vê falando cuidado com o ecletismo? Não. Quando ele diz cuidado, é cuidado com a doutrina dos fariseus, acautelaivos do fermento de Herodes, fermento político, que corrompe, e cuidado com essa mentira religiosa que destrói o caráter, o ser e a mente de vocês. Cuidado é para isso. Em Mateus 24, quando ele diz vigiai, orai, cuidado, acautelaivos, é sempre contra os falsos profetas, que são pessoas de dentro, mas que falsificam a palavra de Deus para fora. E vocês ficam preocupados com a Umbanda e com o Candomblé? Eu tenho um grande amigo no Candomblé, vários amigos, mas um deles é o Babalalaô, meu querido Ivanir dos Santos, que eu sou amigo dele há mais de 30 anos, mais cristão do que a maioria dos pastores que eu conheço. ele é tão cristão, e antes de eu terminar, tem 373 likes apenas, bote seu like, não saia daqui sem botar o seu like. Então, pois bem, ele tem filhas, as filhas dele frequentam igrejas evangélicas, e ele não faz a menor oposição. Por outro lado, ele me apresentou a três ou quatro moças evangélicas que são secretárias dele, trabalhando com ele, nos projetos sociais dele, que ele faz em nome da comunidade candomblessista do Rio de Janeiro. E é um cara que deixa os filhos escolherem, e que não tem nenhum problema de ter evangélicos trabalhando com ele, achando que, meu Deus, será que elas estão fazendo oração contra mim? Não. E as meninas o amam, e ele ama as meninas. E tirou outro dia, a última vez que a gente se viu, foto para as filhas, para levar para as filhas, olha com quem eu estive. Aonde ele vai, ele me honra. Nas palestras que ele faz, nas universidades, nas pós-graduações, nos doutorados, ele é um homem culto. Onde ele vai, ele diz, existe, ainda, e sempre existiu, entre nós, um homem. Durante muito tempo, ele era o único. Agora, ele já tem alguns outros discípulos, que não nos odeiam, ao contrário, que nos querem bem, que nos amam, e que não promovem guerra, nem propõem conflitos. Ele, o tempo todo, diz, por exemplo, a meu respeito, que eu sou uma das pessoas que ele mais admira a vida com Deus e a espiritualidade. O que é que eu acho disso? Eu acho bom. O que é que Jesus acha disso? O que é que Jesus disse disso? Ele falou mal de políticos ruins, como Herodes, como os da família de Herodes, desumanos, perversos, egocêntricos, que provavelmente vocês não fossem achar nada demais. Para Jesus era o que importava. E essas coisas, que para vocês importam tanto, ele as desconsiderou de tal maneira que nem as mencionou. É uma coisa completamente chocante a gente assistir isso.